Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques desta sexta-feira. Neymar leva o melhor no duelo com Messi e seleção brasileira goleia a Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. E em Lajado está sendo criada a Associação Feminina de Futebol do Vale do Taquari. E Portão cedia a etapa decisiva do gaúcho de BMX Freestyle neste final de semana. Começamos acelerando com a Fórmula 1. Nico Rosberg pode ser campeão no Grande Prêmio do Brasil. A vitória garante o primeiro título para o piloto alemão. O título da temporada 2016 pode ser decidido no renovado autódromo de Interlagos, em São Paulo, no próximo domingo. O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, pode ser campeão mundial antecipado, faltando ainda o Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, marcado para o próximo dia 27. O circuito paulistano passou por uma grande reforma, com orçamento de 160 milhões de reais. A obra atendeu os pedidos da Federação Internacional de Automobilismo para diminuir a defasagem em relação aos circuitos internacionais, nos quesitos segurança e comodidade para as equipes e espectadores. Com a reforma, a principal tendência é que a pista fique mais rápida. Rosberg lidera o Mundial de Pilotos com 349 pontos, 19 a mais que o atual bicampeão Lewis Hamilton. Para conquistar seu primeiro título e sem depender de outros resultados, Rosberg precisa vencer o Grande Prêmio do Brasil, feito que ele já alcançou em 2014 e também em 2015. O futebol há muito tempo já deixou de ser um esporte apenas para homens. E por isso, em Lajado, está nascendo a Associação Feminina de Futebol do Vale do Taquari. Acompanhe na reportagem da TV Univates. Futebol, um dos esportes mais amados pelo brasileiro. No Vale do Taquari, até poucos anos atrás, existiam apenas partidas de futebol masculino. Com o tempo, surgiram alguns campeonatos femininos. E a partir de 2 de fevereiro do próximo ano, nasce a Associação Feminina de Futebol do Vale do Taquari. O principal objetivo da associação é deixar o futebol feminino sempre na ativa. Por quê? Porque enquanto essas gurias estiverem no futebol, elas estarão deixando de fazer coisas que não se devem. Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, existem projetos voltados só para os gurias. E por que não para as gurias? Então, o nosso objetivo é focar nelas mesmas. Cristiane foi atleta durante anos do futebol feminino. Hoje, ela saiu dos campos para estar na associação. Para ela, se o projeto já existisse, talvez o futuro dela teria sido diferente no campo. Com certeza, porque daí eu teria o apoio. E hoje, a gente busca isso, poder apoiar aquelas jogadoras que não têm o suporte necessário. E quem sabe a gente pode levar elas para fazer testes e elas seguirem carreira como profissional. Vão ter projetos de futebol para meninas de 6 até mulheres de 60 anos. A ideia é incentivar o esporte. Através de cada categoria, a gente tem que ter um trabalho específico. Tu não pode, porque nós vamos trabalhar com meninas de 6 anos até 60 anos. Então, nós vamos ter que trabalhar atividades específicas para cada uma. Começando com o básico, com as mais novinhas, né? As que já sabem, a gente vai oferecer atividades competitivas, porque nós vamos ter torneios, campeonatos. E sonhando um pouco mais alto, futuramente, uma equipe no estadual e, por que não, no nacional. A associação pretende se estender por todas as cidades do Vale do Itacoari. O momento agora é de busca de apoiadores que queiram criar escolinhas. Além disso, mais competições femininas estão na pauta do próximo ano. Pretende criar mais força dentro dele. Buscar novas atletas, formar novos times, para que cada vez mais tenha um grupo mais unido do futebol feminino. O futebol, aos poucos, abre espaço para quem, até alguns anos atrás, não podia nem pensar em jogar. Parabéns para as mulheres do Vale do Itacoari. E neste final de semana, a cidade de Portão vai sediar uma importante competição de ciclismo. O 16º Bike Sul de Freestyle é o Campeonato Gaúcho da modalidade. Dessa edição, vai sair o campeão estadual da temporada. As categorias em disputa são iniciante, amador e profissional. A competição está marcada para este sábado e domingo, em Portão. São aguardados atletas de toda a região sul. O Campeonato Bike Sul de Freestyle foi realizado pela primeira vez na cidade em 1998. E é a disputa mais tradicional do sul do país. As provas iniciam às 9 horas da manhã, deste sábado, na pista pública de Portão. E a seleção brasileira goleia a Argentina. E mantém a liderança nas eliminatórias para a Copa do Mundo na Rússia. O clássico do futebol mundial prometia com Messi e Neymar em campo. Mas quem brilhou foi o brasileiro. O Brasil dominou a partida e fez 3x0 no Mineirão. Mas poderia ter sido mais. O Felipe Coutinho abriu o placar aos 24 minutos com um chute de fora da área, no ângulo. Sem chance para Romero. No final do primeiro tempo, Neymar fez o dele. Camisa 10 do Brasil recebeu em profundidade de Gabriel Jesus e só teve o trabalho de tocar para o gol na saída do goleiro. Na etapa final, a Argentina voltou para o segundo tempo, precisando atacar. O técnico Baúza tirou o volante Enzo Pérez e colocou o atacante com Agüero. A partida ficou aberta com boa chance para os dois lados. Mas aos três minutos, Paulinho, que já havia perdido uma ótima oportunidade momentos antes, se redimiu e apareceu no meio da área para aproveitar o cruzamento de Renato Augusto e marcar o terceiro gol brasileiro. Levando três, os argentinos apelaram para as faltas. Mas mesmo assim, poderiam ter sofrido mais gols. Com a derrota, a Argentina chega à quarta partida consecutiva sem vitórias nas eliminatórias e termina a rodada na sexta posição. Apenas os quatro primeiros asseguram sua classificação para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. O quinto colocado precisa superar uma seleção da Oceania em partida de repescagem. Já o Brasil segue na liderança agora com 24 pontos. O técnico Tite mantém seu aproveitamento de 100%. Desde que ele assumiu a seleção, são cinco jogos e cinco vitórias. E o técnico Tite destacou a importância do jogo coletivo na goleada sobre os argentinos. Foi acima do que eu imaginava. E os méritos maiores se dão a atletas que têm que saber que os homens de frente, que a bola vai ser acionada por eles e nós vamos arriscar sair jogando para potencializar a criatividade. E isso vai dar risco, é inevitável. Mas também eles vão participar de uma ação ofensiva para dificultar uma saída de bola do adversário para que a gente recupere ela mais próxima. Me veio agora, cara, eu terminei a palestra com o gol do Carlos Alberto em 70. E eu deixei a imagem e perguntei para o que eu digo, essa imagem nos ensina muito esse lance. O que ela pode nos ensinar? Aí ela veio com algumas observações. E está aqui, respeitosa, eu não estou falando, não em relação à Argentina, não estou, não estou, só estou enaltecendo o senso de equipe. Aí as respostas foram, o Tostão veio dobrar a marcação do lado, com o Everaldo até embaixo. Na sequência, quase todos os jogadores do Brasil, com exceção do goleiro, tocaram na bola. Na sequência, abriu uma bola de um contra um de Jairzinho. Quando a bola rodou, o lateral do lado contrário, o Carlos Alberto apareceu, porque ele apareceu de trás, de sustentação, com o jogador de frente. E aí eu resumi, isso nos mostra o quanto é importante senso de equipe. Vamos a um rápido intervalo e na volta o assunto é xadrez. Já voltamos. Neste final de semana, acontece na capital o oitavo aberto de xadrez, que é também o primeiro na categoria para deficientes visuais. O evento acontece no Centro Vida Humanístico, na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. E sobre isso eu converso com o Alan Toretti, que é vice-presidente da ONG Embrião, que está promovendo o evento e que também pratica xadrez. Tudo bem, Alan? Prazer em te receber aqui. Tudo bem. Prazer é todo nosso. Alan, como é que vai ser essa competição? Quantos participantes são esperados? É aberto ao público? É, sim, é aberto para geral. É exclusivo para todos, entendeu? Quem quiser ir lá jogar vai que vai ter premiação para os melhores, entendeu? Vai ser bem legal. E quais as categorias que competem, Alan? São o total, se não me engano, é oito categorias. Categoria DV é uma, é sub-8, sub-10, sub-14, sub-16, absoluto e geral. Certo. E DV, que é para deficientes visuais também. Isso, Alan. Eu queria falar um pouquinho contigo sobre a categoria DV. Quantos competidores tem nessa categoria? E já acontece com frequência? Sim. Ah, na... Tipo assim, no torneio nosso, é geral. Porque desde 2010, os nossos torneios têm categoria de evento, entendeu? O único dos torneios que têm categoria de DV é os nossos, entendeu? Certo. O Alan trouxe aqui para a gente um tabuleiro, tá? Que é para deficiente visual. Alan, eu queria que tu mostrasse para a gente como é que são essas peças, elas têm encaixes. Como é que funciona o jogo para o deficiente visual? Qual é a diferença? Sim, a peça preta, ela tem um detalhe aqui no... Vou pegar uma aqui. ...madinha aqui, um botãozinho. Sim. E a peça branca, não. Ah, tá. Certo. Vou te devolver elas aqui. E tem um pininho embaixo de todas elas e embaixo para encaixar no tabuleiro aqui que tem... Que interessante. ... os furinhos. Sim. As casas brancas são rebaixadas e as pretas são elevadas. Bem diferenciado o tabuleiro. Sim. E, Alan, para o deficiente visual, qual a importância de praticar um esporte como xadrez? Olha, para mim, no meu caso, é muito bom, porque mudou totalmente a minha vida, entendeu? Sim. Através do xadrez, mudificou totalmente. Que bom, que bom. Então, vai ser uma competição aberta ao público e para os diversos... Sim, diversas pessoas jogando. Pessoas jogando. Se quiserem ir lá jogar, pode ir aqui... É uma competição inclusiva, né, Alan? Sim, inclusão. A ideia é inclusão. A ideia é inclusão. Sim. Até eu participo também de uma equipe de xadrez de cegos, da Cergs, entendeu? Sim, sim. Então, já tem cancha já de... Já tem experiência no xadrez. Eu já retornei nacional, já fora do... Sim, que legal. E vai ter também a arrecadação de alimentos, né, Alan? Vamos informar as pessoas, convidar as pessoas para que elas participem, que vão lá assistir a competição de xadrez e que levem o alimento. O que vai acontecer com esses alimentos? Através dos alimentos, a gente, arrecadando eles, a gente passa para creches, creches, também as ilusas, entendeu? Sim. Sim. Vai ser, então, no Centro Vida, na Avenida Botasar de Oliveira Garcia, na Zona Norte. Que horas começa e que horas termina? Começa uma hora. À uma da tarde e vai até que horas? Vai ter uma... Vai ter às 17 horas, no máximo. Então, tá. E também, dia 19, a gente está comemorando o Dia Mundial do Xadrez. Ah, vai ser em Alvorada, uma outra competição para comemorar o Dia Mundial do Xadrez. Mas aqui em Porto Alegre, nesse sábado agora, dia 12... Sábado agora é dia 12. Dia 19... Dia 19... À uma da tarde, até às 17 horas... Sim. No Centro Vida. No Centro Vida, é isso. Muito obrigada, Alan, por te receber aqui no programa. Muito obrigada. Tá. E a gente fica por aqui. Amanhã tem o TVA Esportes a partir das 2 horas da tarde. Com o feriadão, o plano de jogo retorna na quarta-feira. Aproveite. Um bom fim de semana. Tchau. 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 Plano de Jogo Apoio Cultural SESC A força do sistema FEComércio ao seu lado